MÚSICA Obrigado, obrigado! Boa noite, humanos! Sejam bem-vindos ao Prêmio da Nerd 2016! É com muita alegria que eu lhes apresento este lindo canal que surgiu com uma simples discussão entre saber se o Coringa de Jared Leto seria Jason Todd ou não. Uma simples discussão num grupo de WhatsApp que criou todo este movimento nerd que fazemos no YouTube. Agora eu quero chamar aqueles que vão apresentar as categorias do nosso Prêmio Web. Lembrando que o voto foi seu lá na nossa page do Facebook. E o primeiro de nossos amigos será nosso querido Potterhead, o fanboy mais absurdamente fanboy de Harry Potter que existe neste mundo. Aplausos para Matheusinho! Assim como na vida, separamos e nos identificamos com referências. Como amamos séries, sempre tem aqueles personagens que nos identificamos. em 2015 tivemos Barry Allen em The Flash, O protagonista de série favorito do ano de 2015 é... O protagonista de série favorito do ano de 2015 é... Aplausos para Matheus novamente Beto bagulado Google Sino Curtiu partager larını Aqui Obrigado Mateusinho Guione acion Queremos acomod краia os personagens que se destacam no cinema. E os cinco que mais se destacaram em 2015 foram... Ray, de Star Wars, O Despertar da Força. Scott Lane, de Homem-Formiga. Owen Brad, de Jurex World. Thomas, de Maze Runner, A Prova de Fogo. Katniss Everdeen, de Jogos Vorazes, A Esperança, Parte 2. E o personagem vencedor foi... Katniss Everdeen! Nossa garota em chamas! Obrigado, Teteia! E agora eu quero chamar aqui o nosso querido Breno mesmo, que vai apresentar a próxima categoria. Obrigado, obrigado, obrigado. Em todos os filmes nós temos elas. Aquelas que nos encantam e com seu charme e roubam a cena. As atrizes favoritas de 2015. Charlize Theron, a Imperatriz Furiosa de Mad Max. Daisy Ridley, a Rage Star Wars. Elizabeth Olsen, a Feiticeia Escarlate de Os Jogadores 2. Jennifer Lawrence, a Katniss Everdeen, de Jogos Vorazes. Shailene Woodley, a Atriz de Insurgente. E o prêmio de atriz favorita de 2015 vai para... Daisy Ridley, de Star Wars! Obrigado, Breno mesmo. E agora eu quero chamar a Marvete, que vai apresentar a próxima categoria. O Mundo Nerd nos apresentou a definição de super. Tanto supers que contamos na vida em relação aos filmes não seria diferente. Foi separado a lista dos melhores atores de 2015. Chris Pratt, o Owen, do Jurassic World. Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, do Gingadores 2. Harrison Ford, o Han Solo, em Star Wars 7. Gary Firth, o Galahad, em Kingsley. Tom Cruise, o Ethan Hunt, em Missão Impossível 5. E o ator favorito de 2015 foi... Harrison Ford, como Han Solo, em Star Wars 7. Obrigado, Marvete. E agora eu quero que vocês tenham um pouco de atenção em uma apresentação que vai ter aqui agora. Quero que vocês batam palmas para o fanboy e o rei. Não, nunca foi, não esqueci da cena. Ai meu Deus, coitado de mim, eu quero ver esse telefone. O que você atribuir, não quer sair? Não vou mentir, o armeu tá lido, tô rando. Só pode estar zoando. Perdi. Tem de abrir três guerra civil. Cadê você? Cadê você? Onde está que quero ver? Beni acabando com a tua graça. Ele vai te humilhar E acabar com a tua raça Vamos amar teu carê A espera me faz sofrer Vou me cortar, me cortar Você vai sofrer Todos nós já sabemos Que com o CapHunt Todos nós já sabemos Ele será o Gustavo Conto Qualquer do que aparecer Tanto afogam e choram Tanto exerente Você não tem ideia Que a guerra se vira maior que o Capitão Ameia Ela é um enfermidade de ferro Com visão e esclarei Uma guerra que a escala Quem é o Cap do lado de Deus Se eu to nem aí O Cap é o melhor e não tem que discutir Vai acabar com quando está aqui Quem mais surgiria do caminho Ele vai reinar com o mundo Pra ver tudo Quero ver O Gabi acabando com a tua graça Ele vai te humilhar Ele vai te humilhar Ele vai te humilhar E acabar com a tua graça Quando amar meu carê A espera me faz sofrer Ele vai te humilhar Ele vai te humilhar Ele vai te humilhar Ele vai te humilhar Tocante! A escala do nosso querido fã boy Que bom que a Marvel virou o trailer, né? Agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês Por que o Batman colocou o Batmóvel no seguro? Não sabe? É... Que ele tem medo que o Robin E agora vamos para as últimas quatro categorias Que ia chamar novamente ao palco Mateuzinho Todos os anos temos jogos que se destacam Esse ano novo foi diferente Nesse ano de 2015 tivemos Metal Gear Solid V The Phantom Pain The Witcher 3 Wild Hunt Star Wars Battlefront Batman Arkham Knight Rising of the Tomb Raider E o game favorito de 2015 é... The Witcher 3 Wild Hunt Mal feito feito Assim ninguém pode ver Obrigado Mateuzinho E agora eu queria chamar novamente ao palco O nosso querido Marvete E não podemos nos esquecer dos trailers Que muitas vezes são até melhores que o próprio filme Virgem Vingadores 2 Em 2015 nós tivemos Star Wars O Despertar da Força Batman Vs Superman Capitão América Guerra Civil Esquadrão Suicida Deadpool E o vencedor com o trailer favorito de 2015 é... Batman Vs Superman Correios Milan Xu É isso aí. Obrigado, Marvete. Tô com a Chico Chega, hein? Agora eu queria chamar o nosso querido Breno mesmo para a próxima categoria. Palmas para ele. Na vida, nós nos deparamos com vários momentos de prazer e alegria. Mas quando paramos para ver uma série, o mundo para. Entramos numa realidade paralela. Os melhores, portanto, são Game of Thrones, The Walking Dead, Demônidor, Gotham, The Big Bang Theory. E o prêmio de série favorita de 2015 vai para... Gotham! Obrigado, Brino mesmo. É isso aí. Agora vamos para a nossa última categoria da noite. E eu queria chamar nosso querido amigo Matheus Teteia novamente ao palco. Tanto tempo de espera, um misto de emoção, alegria, tristeza, ira, e entre outros, 2015 teve uma safra de filmes épicos, e eles são... E o filme favorito desse ano foi... Star Wars! Muito bem agradecido! É isso aí! Obrigado, Teteia! Chegamos ao fim do nosso Prêmio Oda! E antes de mais nada, eu queria fazer outra pergunta para vocês. Onde foi que o Batman conheceu o Robin? Alguém sabe? Não? Ora, essa foi no bate-papo. Agora, nós, infelizmente, chegamos ao fim do nosso Prêmio Oda. Obrigado a todos aqueles que votaram no Facebook. E... Tenham uma boa noite! Tchau!